Pode acender aqui, cara? Pode! Eu não sei acender não Hoje não tá acendendo? Eu vou ser Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos perdida Parabéns a você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida De futebol é do nada Tudo! Então como é que é? É pique É hora É hora É hora É hora É hora 5, 1 Boa média Boa média Boa média Uhul! Saúde e paz Amém Amém Deus abençoe a todos Eu agradeço por tudo Amém Beijo BoaBS Boa cabeça Boa mente Quatro Boaга Boa 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 E